O assassinato foi praticado minutos depois que Jorge Eduardo deixou a filha na casa de Sílvia, que também fica na zona norte do Recife. O oficial de justiça ainda chegou a ser levado para um hospital, mas acabou não resistindo e morreu poucos dias depois de ficar internado na unidade. O homem que efetuou os disparos e mais dois suspeitos de terem envolvimento no crime já foram presos pela polícia civil. Sobre a revogação da prisão domiciliar da médica, o Tribunal de Justiça de Pernambuco não repassou detalhes, porque o caso ocorre em segredo de justiça. A advogada de defesa da médica falou quais serão os próximos passos da defesa. Preciso entender bem, até para que eu possa também delimitar aqui qual vai ser o nosso passo agora, o próximo passo a ser dado e também voltar a falar com vocês até com decisões daqui da polícia, do DHPP, mais precisamente da figura do delegado, e também de como é que vai ser adotada qualquer outra medida. Na saída do departamento de homicídios, a médica falou rapidamente com a nossa equipe de reportagem. O que a senhora acha dessa decisão da juíza? Eu sou inocente e o culpado com certeza vai pagar por isso. Quem seria o culpado, na opinião da senhora? Vamos esperar a justiça trabalhar. A senhora disse que teria uma hipótese, né? Foi pedido de surpresa? Não foi revogação de prisão, não. E foi o quê? Aí vocês precisam de mais detalhes, tá certo? A senhora pode ajudar a gente com essas informações? Nada, tá certo. A senhora pode ajudar a gente com essas informações? A senhora pode ajudar a gente com essas informações?